O gravador de voz da cabine do avião a TR-72 de Avô e Paz, que caiu em Vinhedo na sexta-feira, 9 de agosto de 2024, ceifando a vida de 62 pessoas, entre eles vários moradores do nosso Nordeste, captou conversas cruciais entre o copiloto e o piloto nos minutos que antecederam o acidente. A transcrição, que abrange cerca de duas horas de gravação, foi realizada pelo Laboratório de Leitura e Análise de Dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, o CENIPA, órgão vinculado à Força Aérea Brasileira. De acordo com os investigadores, a análise preliminar dos dados sugere que a aeronave ATR-72-500 perdeu a altitude de maneira súbita. Contudo, a análise do áudio de cabine, por si só, não permite determinar com precisão a causa do acidente. A transcrição da caixa preta revela que, ao perceber a perda de sustentação da aeronave, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva expressou preocupação e perguntou ao piloto o que estava ocorrendo. O copiloto, então, sugeriu aumentar a potência dos motores, numa tentativa desesperada de estabilizar a aeronave e evitar o impacto com o solo. No entanto, essa ação não foi suficiente para impedir a queda. Os registros indicam que houve um intervalo de cerca de um minuto entre a percepção da perda de altitude e o impacto da aeronave com o chão. Durante esse tempo, de acordo com os investigadores, a tripulação tentou reagir, como mostra o áudio gravado na caixa preta. A gravação termina de forma muito triste, com gritos e o estrondo do choque do avião contra o chão, marcando os últimos momentos do voo. A investigação continua e mais análises serão necessárias para esclarecer as causas exatas do acidente. Imagina só, muita gente diz que houve desmaios da tripulação e dos passageiros, mas o que está mostrando aí é que eles estavam conscientes até o impacto com o solo lá em Vinhedo. Realmente, é muito triste. Realmente, é muito triste.